Eu sou a luz do mundo e ninguém me vê assim Eu sou o sal da terra e ninguém me sabe assim Brincando de existir, ninguém pode me pecar Eu sou a voz da vida, nada vai me encarar Diverte, capitão da areia trombadinha A imensidão da noite para habitar A lua, mas se essa rua fosse minha Meu caminho, meu sono, meu rajade Lucha de chuva, frio e sol se acerceram Cama de viadutos, carros de conversor Letreiros de ceabá E de um dia que desceram Veio de cobre e cobre E de um dia que mora pra morrer Diverte, capitão da areia trombadinha A imensidão da noite para habitar A lua, mas se essa rua fosse minha Meu caminho, meu sonho, meus mãos Ah...